Oi meninas, então, estamos aqui na casa da minha tia A gente fez um churrasquinho com a filha Porque no natal todo mundo viaja, né? Então, a gente resolveu fazer tudo antes mesmo E eu vou filmar um pouquinho pra vocês da minha família Espero que vocês gostem, vem comigo! Pessoal, então, eu vou filmar um pouquinho pra vocês Oi Ali, dá um oi! Oi Léo! Manda beijo, manda beijo! Manda beijo pras meninas, Léo! Ai, que lindo! Isso aqui é a Letícia, oi Letícia! É minha priminha, filha da minha prima Oi Lê, dá tchau! Gente, olha que linda esses cílios, olha aqui Lê! Letícia! Olha aqui, olha que linda! Ai meu Deus! Então, aqui tá o pessoal Aqui tá as minhas primas Minha mãe Olá, minha tia, Cleide O pessoal aqui O Ali de novo Isso aqui é as duas A mãe é dia Lá também tem mais A tia Lia, a Evelyn, a Lenita, o Jolie Dá um oi aí, pessoal! Oi! O tia Alvinho lá atrás Olha, gente, eu tenho até fãs, viu? Autógrafos depois Dá tchau, filha, ó Dá tchau, Léo! Dá tchau, Léo! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau para as meninas, Léo! Beijinho! Beijo! Mua! Ai, que lindo! Eee! Isso aqui é minha família, gente A gente se reúne no jornal Antes do jornal Vamos lá Aqui tá todo mundo Vamos lá Porque lá fora Isso aqui é a Evelyn Oi, Evelyn! Dá uma belezinha! Aqui é onde ficou a comunhão A gente se esbalou de comer Ah, é os meninos jogando videogame Aqui os homens estão a ser o último máximo Então, tá todo mundo aqui Hoje Adiantando o nosso Natal Beijo até depois Acabamos de chegar Tava muito gostoso na casa da minha tia Se divertimos bastante Gravei um pouquinho, né? Do pessoal lá pra vocês E aquela é minha família Espero que vocês gostaram E até o próximo vídeo Gente, se vocês gostaram Dá um joinha Clique aqui, ó Se inscrevam no meu canal Que pra mim também é muito importante, tá? Um beijo, meus amores